Meio dia, dois minutos, de volta para falar sobre política vinheta no ar. Paulo Roberto, boa tarde. Tudo em paz? Tudo seu controle? Tudo tranquilo? Tudo, graças a Deus. Muitas reuniões sobre campanha, segundo turno. O que não falta é moído. É, continue, agora é no olho a olho, meu amigo. Agora é que o clima é tenso. E o curioso é o seguinte, muita gente que era considerada ruim, virou boa de repente, né? É verdade. E outros que eram muito bons estão ruins agora, não servem mais. Eu quero fazer aqui um registro de que a esposa do nosso amigo Humberto Carnaúba, que esteve aqui no Ponta Ponto, Dona Lígia, nos assiste todos os dias, a Stigantieta, que eu estou assistindo aqui o programa, deu boas gargalhadas com a boca maldita. Coisa boa, Dona Lígia. Pois bem, o governo federal tem feito reuniões, você deve lembrar que ontem nós mostramos aqui que o presidente Lula ia passar a tarde toda, aliás, desde o final da manhã, reunido com ministros, com assessores, essa história das Betes. Muita gente se endividando tem preocupado o governo. E depois de mais uma dessas reuniões, o ministro Wellington Dias, que é quem cuida do Bolsa Família, falou sobre a quantidade de brasileiros que estão enrolados nesse negócio das Betes e a quantidade daquelas pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família. 52 milhões de brasileiros dizem em estudos que jogam. Nós estamos falando de cerca de metade da população adulta. Quando a gente separa o público do Bolsa Família, a população adulta do Bolsa Família, nós estamos falando de aproximadamente 17% deste público. portanto, não é razoável que a gente entre nessa de querer demonizar o público do Bolsa Família. Nós estamos tratando de um problema grave do Brasil inteiro. 52 milhões de brasileiros adultos jogando. É brincadeira, não. E as empresas, as Betes, só pagam 0,8% daquilo que é jogado. Menos de 1%. Imagina que não fica. Deirão fica todo lá. Todo lá. O presidente da República, Lula da Silva, tem compromissos hoje. Como sempre, nós destacamos aqui na nossa coluna política a agenda oficial de Lula. Primeiro, Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. Foi logo depois do café da manhã. Fernando Haddad reuniu-se agora há pouco com o presidente Lula, depois da aprovação ontem no Senado de Gabriel Galípolo, como futuro presidente do Banco Central. Em seguida, Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. E o Celso Amorim, que é o assessor para assuntos internacionais. A questão dos brasileiros no Líbano. Aliás, aquele avião KC-30 da FAB pousou agora às 10h50 novamente em Beirute, para resgatar mais 230 brasileiros. Três da tarde, doutor Marcos Rogério de Souza. Mais um despacho com o presidente Lula. E às quatro horas da tarde, Rui Costa, que é da Casa Civil. Marina Silva, do Meio Ambiente, Autoridade do Clima. Vai ser a ministra que se reunirá com o presidente Lula. É um dia de reunião ministerial, na verdade. Ministerial, é verdade. Então vem mais aí uma leva de brasileiros lá do Líbano, situação triste. Bombas caindo de lado do aeroporto. Olha o risco. E eu vi agora as imagens do pouso, mais um pouso desse avião da FAB. Porque o avião é o mesmo. Ele vai e vem, vem e vai. Vem uma tripulação, fica aqui, eles carregam com medicamentos, seringas, ajuda lá para o libanês. Chega em Portugal, espera a ordem para decolar em direção a Beirute. São seis horas, cinco horas e meia, seis horas, de Lisboa para Beirute. Saiu hoje às seis da manhã, chegou às dez e cinquenta. A essa altura o pessoal está embarcando de volta, faz a mesma rota, sai de Beirute, reabastece em Lisboa e regressa aqui para o Brasil. E o governo já disse que quantas viagens, quantas forem necessárias, serão feitas, trazendo esses brasileiros que querem deixar a guerra. O prefeito de Goiânia, capital do Goiás, disputou a reeleição no último domingo. O homem foi o penúltimo colocado. Menino. Três por cento dos votos. Só conseguiu vinte e um mil sufragios. Um prefeito de uma capital. De uma capital importante como é a Goiânia. Eu costumo dizer, Anchieta, e acho que você concorda que quem está no poder, seja prefeito, governador ou presidente, para perder uma eleição, ou é um desastre como governante, ou então não sabe nada de política, não sabe articular com ninguém. E ainda vai levar uma goleada dessa? Sim. Porque o perder de pouco ainda... Penúltimo colocado. Mas eu não gosto desse... Três por cento dos votos. Vinte e um mil votos. Sabe o que ele fez? Na segunda-feira botou dois mil e tantos servidores para fora. Demitiu todo mundo que era ocupante de cargo comissionado. A repercussão foi horrorosa, simplesmente horrorosa. E ontem ele, de última forma, usando a linguagem militar, revogou todos os atos de exoneração, manteve todo mundo no poder, está meio sem saber o que fazer. O prefeito chama-se Rogério Cruz. Tem aqui destaques. Prefeito de Goiânia revoga decretos de exoneração de comissionados e de dispensa de servidores em funções de confiança. Quer ver a foto dele? Minha gente. Essa figura aí. Penúltimo colocado. Desastre total. Acho que é um caso inédito do prefeito de capital ficar nessa situação eleitoral. É realmente um desastre. Muito ruim. Pois bem, e por aqui? Qual é a situação? Por aqui, reuniões não param de acontecer. Adesão daqui, adesão dali. Como nós falamos no início do bate-papo, quem era bom ficou ruim, quem era ruim ficou bom. São coisas da política. Jô vai de Jône. Jô, a vereadora mais votada de Campina Grande, anunciou ontem no início da noite, que está aí era com o doutor Johnny Bezerra, Jô Oliveira e o vice-governador Lucas Ribeiro. Anúncio oficial. Rui Carneiro em João Pessoa anunciou que vai de Marcelo Queiroga. Olha aqui também. Anúncio feito ontem. Rui, com a candidata a vice dele, a policial que chama-se... Eu procuro o nome. Amanda Mello. Amanda. Amanda Mello. Fizeram o anúncio oficial. Nesse instante, André Ribeiro está fazendo o seu anúncio aqui em Campina Grande. Deve ir também de Jône Bezerra. Arthur Bolinha ainda não se definiu. Vai fazer o anúncio também. E aguarda-se para as próximas horas, igualmente, uma decisão de Inácio Falcão. Sim. Aqui em Campina Grande. Por seu turno, o Partido dos Trabalhadores em João Pessoa já anunciou, através do seu diretório estadual, que vai de Cícero Lucena. A gente sabe que a situação fica muito difícil, por exemplo, para uma posição semelhante de Ricardo Coutinho e de Luciano Cartacho. Mas outros petistas vão com o candidato de João Azevedo por orientação da Executiva Nacional, que teria liberado ou orientado nesse sentido, com vistas à eleição de 2026. O pessoal está de olho. Já está montando o palanque de 2026 já. 2026. Aqui em Campina Grande também, o vereador Antônio Alves Pimentel Filho, Pimentel Filho, conseguiu, conquistou o seu décimo mandato como vereador na Câmara Municipal de Campina Grande. Falou ontem com os colegas de imprensa. Décimo mandato. Ininterrupto. É de gratidão. Nós somos gratos à Campina por isso. Por mais que a gente tenha sido, digamos assim, querendo retirar a nossa votação que isso aconteça, mas Campina é altiva e deu a resposta. E nós precisávamos estar agora aqui para o décimo mandato. Sou grato a Deus, sou grato à minha cidade. Décimo mandato. Esse mandato da família vem do pai de Pimentel. O velho Pimentel, que eu conheci também. E as tratativas aqui em Campina continuam, e tem aí uma fotografia, uma montagem que o pessoal fez, a imprensa está especulando no seguinte sentido. Olha só. Pediram o apoio dos tucanos para a candidatura de Marcelo Queiroga em João Pessoa. Os tucanos disseram, tudo bem, vocês orientam PL e o novo de Campina Grande a apoiar o Bruno. Olha só. Entendeu? Não é uma operação fácil, é? Não. Não é uma operação fácil. São realidades diferentes. Campina apoia uma pessoa ou outra. Mas você sabe que na política é dando que se recebe. É. O pessoal pediu apoio. Rapaz, vamos apoiar aqui Marcelo Queiroga, porque é melhor do que apoiar Cícero e Lucena. Aí os tucanos disseram, tudo bem, apoiem Bruno em Campina. Olha, você e o PL e o novo. Mas vamos lavar outro. É, pois é. A situação é essa. Vamos à boca maldita de hoje. Só lembrando, eu estava lembrando aqui, Paulo, aquela história do prefeito de Goiânia, né? Sim. Que o prefeito de Terezina também, parece que foi um desmantê-lo lá. Eu não sei exatamente... Você sentia isso nos debates? É. Nós mostramos o trecho que o Napoleão mediou. É, exatamente. Que aquele que saiu lá cuspindo alguém, era o prefeito, né? É o prefeito, exatamente. Aliás, ontem eu estava na igreja e uma pessoa foi falar daquele... Lembra daquele vídeo que você colocou aqui na boca maldita de alguém? Daquele que saiu, passou direto no palco? Sim, será que se elegeu? Não, é esse dele. Quer que você procure a votação dele. Ah, vou procurar. Pois é, muito interessado. Se eu quero saber... João Baladeira. É isso mesmo, Baladeira. João Baladeira. É isso mesmo. Vamos procurar. Ela subiçou você. Vocês se recordam que nas eleições presidenciais, o doutor Enéas Carneiro tinha só 15 segundos. Só dava para dizer meu nome é Enéas. E ele popularizou-se com isso e teve a maior votação até ali da história de um deputado federal no Brasil. Na eleição de 2022, um vereador de Manaus, a capital do Amazonas, tinha de tempo, Anchieta, um segundo. Quando fizeram a computação, a justiça eleitoral fez isso. Sobrou um segundo para você. E aí? Não, eu quero utilizar o meu segundo. Quer? Quero. Então você vai utilizar o seu segundo. E esse rapaz, ninguém sabe. Pelo menos eu não sei se ele foi orientado por algum marqueteiro ou se a ideia foi dele próprio. Ele aproveitou esse segundo como ninguém. Preste atenção. Na primeira aparição dele no guia eleitoral, o que foi que ele fez com um segundo de tempo? Eu sou Amon. Eu sou Amon. O nome dele é Amon. Amon Mandel. Deve ser descendente de algum. Amon Mandel. Aí ele disse, eu sou Amon. No segundo guia eleitoral, preste atenção, foi o que ele disse. Beba água. Beba água. Só deu tempo de dizer isso. Não é que isso viralizou em Manaus. No outro dia estava todo mundo na rua passando, beba água. Beba água. Eu sou Amon. Sabe o que aconteceu? Esse rapaz teve 288 mil votos com isso aí para deputado federal. Minha gente. Foi o deputado federal mais votado do estado do Amazonas. Deputado federal ou vereador? Foi agora? Ele era vereador. Sim. E aí disputava o cargo de deputado federal. Ah, foi na eleição de deputado. Eleição de 22. Ah, sim. Entendeu? E elegeu-se. E depois ele veio dizer que era deputado. Presta atenção. Eu sou Amon, vereador de Manaus, primeiro mandato. Eleito deputado federal. Mais jovem da história do Amazonas e mais votado na história do Amazonas e da capital. Viu aí? Me achei. Eu sou Amon e bebo água. É, rapaz. É porque chama atenção, né? Chama. É. A ideia, né? É uma sacada genial. É. O cara poderia ter dito... Não, um segundo é fazer o quê? Nada, não quero. Não existe, não quero e tal. Nem quero. É. Soube aproveitar. Então, isso para dizer a você de casa que tempo em televisão principalmente é ouro. Se você souber aproveitar, você dá um recado inesquecível em um minuto de tempo. Não é assim? Exatamente. Pois é, achei. Muito bom. É isso aí, Paulo. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. É isso aí, semana de feriadão. Feriado. Muito trabalho. Então, já estou pensando o que eu vou fazer no feriado. Eita, pois é. Você sempre tem trabalho. Tem, sempre tem. Eu sei. Nas suas agendas de feriado. Tá bom, Paulo. Até amanhã.